E aí pessoal, beleza? Eu sou o Mike e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma dica bem rapidinha aí, mas ela vai ser bem valiosa, né? Eu vou mostrar pra vocês como fazer a retirada do plugue da tomada ali, quando a gente precisa fazer alguma manutenção, algum teste e precisa retirar essa tomada. Então, muitos carros ele é um pouco chato, um pouco complicado e é uma coisa que muitas vezes a gente não encontra na internet como se faz, né? Então, pra evitar da gente forçar ali e acabar quebrando aquele conector, eu vou deixar essa dica pra vocês aí, respondendo a um aluno que perguntou lá dentro do curso e também teve mais umas duas perguntas dentro do canal no YouTube também referente a esse serviço, né? Então, vamos pro nosso vídeo de hoje aí e também se você quiser aprender mais sobre elétrica automotiva, a descrição do vídeo aqui tem todos os cursos aí que a gente dá nessa área, né? Então, bora pro nosso vídeo. Valeu! E aí galera, beleza? Então, a gente tá aqui com esse Corsa 2010 e eu vou deixar uma dica aqui pra vocês na parte de retirada do plugue de passagem do fio da porta aqui. Estou respondendo já essa dúvida de um aluno aí que perguntou lá dentro do curso sobre como retirar esse plugue da porta, ele tava tendo dificuldade pra fazer essa retirada, né? Por que que a gente precisa tirar essa tomada aqui da porta? Por que que ela é importante pra gente retirar ela? Quando a gente quer fazer algum teste aqui, digamos que as travas da porta estivessem rebatendo, né? Então a gente tem que isolar a porta a porta, tirar uma delas pra ver se ela para de rebater, né? Então às vezes é algum defeito que a gente quer ver até um curto circuito. Quando a gente estiver medindo fuga de corrente, alguma coisa assim, a gente pode soltar também as tomadas da porta aqui pra ver se não é de repente a trava. Tem carros que tem a própria central de travas e central de vidros acoplada aqui no vidro elétrico, né? Então muitas vezes a gente, no dia a dia da oficina, a gente precisa fazer esse tipo de serviço, né? Que é soltar a tomada. Então cada carro ele tem um jeito, né? Então esse aqui da GM, no caso aqui o Corsair, ele é tirado assim, ó. Pode parecer uma dica simples, mas muita gente não sabe, ó. Essa partezinha vermelha aqui a gente tem que puxar ela pra trás, ó. Puxa ela pra trás aqui e aqui a gente gira nesse sentido, ó. Ó. E ela vai saindo automático, ó. Depois pra colocar é a mesma coisa, ó. Faz ali os testos, né? Ó, pra colocar tem que colocar ele retinho e girar pra cá, ó. Ó. Quando ela trancar, aperta ali de novo, ó. Então aqui ela já não mexe mais, ó. Não adianta ficar forçando aqui pra cá, ó. Que acaba até arrebentando essa trava aqui, ó. Então aqui o segredo todo tá nessa... Nessa travinha vermelha aqui que tem que puxar pra trás, ó. Não precisa arrancar ela nem nada. É só puxar pra trás e girar ela, né? Então aqui tu consegue soltar essa tomada. No caso da GM, né? Outros carros, geralmente é só tu chegar e girar ele, né? Tu gira ele, puxa pra trás e ele solta, né? Então é isso aí, galera. Essa aí foi uma dica rápida, hein? Pra parte de tomada, retirada da tomada, de passagem dos fios da porta. Pra quando quiser fazer alguma manutenção, algum serviço. Até alguma instalação. Nesse caso aqui eu tô instalando os vidros elétricos aqui. E vou precisar retirar ela, né? Então é isso aí, galera. Essa aí foi a nossa dica de hoje aí. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos aí se essa dica foi... Se essa dica foi bacana pra você. Então até a próxima, hein, pessoal? Um forte abraço. Valeu!